Olá pessoal, vamos começar o nosso encontro virtual de hoje? Então vamos lá, é o nosso encontro com a língua portuguesa. Mas primeiro eu preciso que você pegue seu livro de português, caderno para anotações, lápis e borracha. Preciso também que você cante comigo a nossa canção de oração inicial. Vamos lá? Papai do céu, não sei reza, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Papai do céu, não sei reza, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Que a gente sempre seja criança, vamos ser criança a pular e correr, Vamos ser criança para o céu merecer, vamos ser criança como Jesus mandou. Da criança é o reino, foi ele quem falou. Vamos sempre ser crianças. E não esquecendo também de começar a construir hoje o nosso futuro, porque o que você quer ser lá no futuro, você começa a construir agora. Agora, não espere para amanhã. Então por isso, vamos estudar. E o que nós vamos ver hoje aqui? Nós vamos revisar. Revisar o que? O que nós vimos na aula anterior, na aula passada, na aula da semana anterior. O som de S. Quais são os dígrafos? Quais são as letras? Porque também tem o mesmo som do S. Que fazem S quando estão nas palavras? São essas aqui. Em algumas situações elas aparecem nas palavrinhas para ter o som do S. Então, para que esse sonzinho, ó, esteja presente, elas é quem vai aparecer. Vamos aqui ver. Eu tenho aqui a palavrinha vassoura. A palavrinha vassoura, ó, vassoura, eu tenho aqui uma vogal e aqui eu tenho outra vogal. Então, para que esse sonzinho do S apareça aqui com a letra S, eu vou precisar que ela se duplique, isso mesmo, essa aqui, ó, que ela apareça duas vezes, uma, duas. Aí eu vou conseguir esse sonzinho na minha palavra, tá certo? Já no caso, ó, da palavrinha pincel, vamos lá. A palavrinha pincel. Quem vai aparecer aqui é o C. Ó lá, eu tenho aqui uma consoante e depois eu tenho uma vogal. Então, nessa situação, o C aparece S pra fazer o sonzinho de S, tá certo? Pincel. E agora, quando é que vai aparecer o C cedilha? Vamos ver a palavrinha palhaço. Pa-lha-lha-lha. Quem é que vai aparecer aqui agora? Eu tenho duas vogais, mas eu só vou colocar uma letra aqui. O C cedilha. Ele aparece entre vogais para ter o som S. Tá certo? E agora? Vamos ver essa outra situação. Ju. E aqui, agora, quem vai aparecer? O Z no final de palavras, representando o som S. Então, ó, quando a gente usa apenas um som entre vogais, ele vai ter, ó, quando a gente usa apenas um S entre vogais, ele vai ter o som de Z. Para ter o som de S entre vogais, eu vou precisar que ele seja duplicado, que apareçam os dois S, tá certo? E, ó, quais são as vogais que aparecem após a letra C ou aparecem após a letra C cedilha? Vamos lá. O O, muito bem. As vogais E, I, ó, E. Depois do C, vai aparecer as vogais E e as vogais I. Depois do C cedilha, vai aparecer as vogais A, O e U, tá certo? Então, ó, depois do C, representando sozinho S, depois dele, vai ter as vogais E e a vogal I. Já depois do C cedilha, quem aparece é a vogal A, O e U, tá certo? Como na palavrinha maçã. Olha, entre vogais, mas quem tá aqui no final é a vogal A, tá certo? Nesse outro caso aqui é a vogal O, então não temos aqui a vogal E e nem a vogal I. Sempre depois do C cedilha vai aparecer a vogal O, ou A, ou a vogal U, tá certo? E, ó, veja só, porque as palavras, essas palavras aqui, eu escrevi com C cedilha, porque, vocês conseguiram perceber? Muito bem, porque quando acompanhado das vogais O, que eu tinha falado antes, porque quando acompanhado das vogais O, A e U, pra ter o som de S, eu tenho que usar o C cedilha, quando é acompanhado da vogal E e da vogal I, pra ter o som de S, eu tenho que ter o C aqui, tá certo? Então, essas são as situações. Então, quando é que eu vou usar? Quais são as letrinhas que eu vou usar que terão o som nas palavrinhas? S, S duplicado, X, XC, Z, C, C, SC, C cedilha e SC cedilha. Entre vogais, o S tem que estar duplicado, porque se ele estiver sozinho, ele vai ter som de Z. Aqui, ó, quando eu tenho uma vogal E ou I, como antecessora, então aqui eu vou ter que ter o C. Se eu tenho aqui, logo após, o somzinho S, U, O, U, A ou U, é o C cedilha. Final de palavras, fazendo S, O e o Z lá também, logo depois de uma vogal, tá certo? Então, prestem bem atenção nessas questões quando vocês forem escrever, tá certo? Eu tenho que prestar atenção por quê? Porque se eu mudo alguma coisa na minha palavrinha, a minha palavra pode mudar também de sentido, tá certo? Maçã, se eu não boto o C cedilha, ela vai ser macã, não vai ser maçã. Então, eu tenho que botar o C cedilha, tá certo? Então, prestem atenção na ortografia das palavras para que elas não mudem de sentido e vocês não expressem na frase algo que vocês não estavam querendo expressar. Lembrando das regrinhas, dois S eu vou usar entre vogais, quando eu quiser que o S tenha um som S. Sempre aqui, acompanhado do E ou do I, quem vai estar aqui é o C. Acompanhado do O, A, U, quem vai estar o C cedilha, tá certo? E quais são as outras palavras que eu também utilizo para ter esse som? Então, X, XC, Z, SC e SC cedilha, tá certo? Então, agora vocês irão fazer essa atividade que tem aqui de recortes. Vocês vão procurar aqui no livro. No final aqui do livro de vocês, nós temos recortes a serem feitos. Vocês procuram lá na página 259, tá o material que complementa essa questão aqui. Vocês irão colar nos espaços que nós temos aqui. As figuras que contêm palavras com SS, nós temos lá duas figuras. Vocês vão colar uma aqui, outra aqui e abaixo escrever o nome da figura. Tem as palavras que contêm o C, fazendo sonzinhos duas também. Vocês colam e abaixo escrevem o nome. A mesma coisa nas denais. Sempre colando a figura e abaixo escrevem o nome. Depois que fizerem essa colagem e escrita do nome das figuras que vocês virem, vocês irão colocar lá na página 98. 98. E irão responder esse devizinho aqui, desse quadradinho aqui, ó. Tá certo? Então, esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Foi breve, mas eu espero você nos próximos. Tchau! 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 Tchau!